Desde que o homem pensa para viver, a pergunta sobre a vida boa é a mais importante. Em relação a essa pergunta, todas as outras são secundárias. Você que aprendeu tantas coisas, decorou os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas, a função das organelas citoplasmáticas, que seno quadrado de teta mais cosseno quadrado de teta é igual a 1? Talvez deva admitir que, diante da pergunta sobre o que tem que acontecer na vida para você ser feliz, todas essas informações são secundárias, se não meio ridículas. A verdade é que a reflexão sobre a vida boa atravessa os séculos e o homem sempre deixa registros na história do pensamento daquilo que sempre considerou o filé mignon da vida, o que de mais importante deve acontecer para que ela seja bem-sucedida. Lá na mitologia, Homero escreveu a Odisseia. E a Odisseia, você sabe, é a aventura de Ulisses. Ulisses é o nosso herói. A Odisseia é a sua aventura. Ulisses era rei, rei em Ítaca. E foi convidado para participar de uma guerra dos gregos contra Troia. O porquê dessa guerra? O príncipe de Troia pegou a mulher do rei de Esparta, Menelau. A mulher era Helena, maravilhosa Helena. E o príncipe de Troia impiedosamente a seduziu. Menelau, então, atravessado pelo ciúme, declara guerra à Troia e convoca todos os gregos para se juntarem a ele. Ulisses não queria guerra nenhuma. Ulisses vive em Ítaca, de boa, com sua mulher Penélope. Ulisses no seu lugar. Ulisses, adorado pelos seus súditos. Ulisses, um rei aplaudido por onde passava, não queria de jeito nenhum ir para a guerra. Mas Menelau constrangeu todos os reis gregos a participarem desta vingança contra os troianos. Ulisses, então, tem que ir. A verdade é que a permanência de Ulisses ali na guerra foi de dez anos. E durante esse tempo, os troianos, na verdade, estavam ganhando a guerra. Os gregos estavam tomando um pau. E aí, Ulisses teve a ideia que você conhece, a do famoso cavalo de Troia. Encheu o cavalo de Troia de soldados e deu de presente para os troianos. Os troianos, enchendo a cara, comemorando a vitória, os gregos desceram de dentro do cavalo e ganharam a guerra. O cavalo devia ser grande. Aí, então, Ulisses volta para casa. Foi condecorado o herói. Mas, durante a guerra, Ulisses fez uma bobagem. Ele furou o olho do Cíclope Polifemo, filho de Poseidon, Deus dos mares. E, meu amigo, ele furou o olho do Deus dos mares, do Cíclope, do filho dele. E aí, não prestou. E o que é pior, um Cíclope só tem um olho. Poseidon, então, enraivecido, resolve aborrecer Ulisses. E Ulisses vai levar dez anos para voltar para casa. Claro, Deus dos mares, na Grécia. Tinha tudo para aborrecer Ulisses. E Ulisses não conseguia voltar para casa. Dos dez anos que Ulisses levou para voltar para casa, sete anos foram passados na ilha de Calipso. Calipso, uma deusa grega. Dizem que maravilhosa. Imagine como quiser. Afinal, é mitologia. Nada disso existe mesmo. Eu imagino Calipso, mais ou menos, com o sorriso de Isis Valverde. O resto de Juliana Paz. E glúteos de Paola Oliveira. Assim é a minha Calipso. E Calipso se apaixonou por Ulisses. E aí, então, Ulisses queria cair fora. E Calipso tinha uma ilha que era quase que um resort, cinco estrelas. Ela tinha ninfas a seu serviço. Era uma espécie de paquitas que estavam ali limpando, fazendo churrasquinho, assando a lagosta. E aí você, pô, mas que espécie de castigo é esse com uma mulher dessa, com ninfas, num lugar paradisíaco? Mas toda noite Ulisses ia para a praia chorar, porque ele queria voltar para Penélope, para Ítaca, para os braços da sua amada, para o seu lugar. E aí, então, Zeus manda que Calipso liberte Ulisses. Zeus é o deus dos deuses. Calipso é uma deusa de quinta. Ela tinha que liberar Ulisses. Então, ela tenta uma última cartada. Ela vira para Ulisses e diz, Malandro, é o seguinte, eu tenho que te liberar. Mas se você ficar comigo, eu te dou a eternidade. Imagina, isso significa virar Deus. Ulisses era mortal, humano, que nem nós. E Calipso estava propondo a ele a eternidade. E com uma cautela. Porque não adianta nada propor a eternidade com você envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo. Daqui a pouco você já está no chão, parece uma uva passa. Impróprio para o consumo. Então, Calipso diz, eu te dou a eternidade e a juventude. Vai ser eternamente assim. Espetacular, viril e tal. E aí, Ulisses tinha essa proposta na manga. E a resposta que Ulisses dá é a primeira grande resposta da história da filosofia para a vida boa. É preferível uma vida de mortal, uma vida de humano, vivida no seu lugar, no lugar certo, do que uma vida de Deus, no lugar errado. Agradeço a sua proposta. Ulisses, vai embora. Está dada aí a primeira grande lição da história do pensamento ocidental. Existe um lugar para você, um jeito certo de você viver, que tem a ver com a tua natureza, que tem a ver com as tuas especificidades, talentos e dons naturais. Se você estiver no lugar certo, a vida tem tudo para ser boa. Mas se você não estiver no lugar certo, nem Calipso resolverá o seu problema. É exatamente aí que a filosofia começa. O que será que a vida tem que ter para valer a pena? E o primeiro grande pensador será Aristóteles. 350 antes de Cristo, Aristóteles garante que o filé mignon da vida, o que definitivamente tem que acontecer, aquilo que você tem que buscar do nascimento à cova, é a excelência de si mesmo. E a excelência de si mesmo é o pleno desabrochar da própria natureza. É ir o mais longe possível dados os recursos naturais que são os teus. e assim você imagina que um pequeno desenhista buscará a excelência no desenho. O pequeno cantor buscará a excelência no canto. E assim Neymar buscou a excelência jogando futebol. César Cielo buscou a excelência nadando. Haverá quem tenha talento para cálculos matemáticos, haverá quem tenha talento para a venda, haverá quem tenha talento para o convencimento, outros têm talento para a explicação, tornar ideias complexas, discursos simples. Haverá tantos talentos e habilidades e você viverá bem, você será feliz. O filé mignon da vida é ser o mais perfeito possível de si mesmo. Buscar a excelência da sua própria especificidade e aí a vida terá tido sucesso. É o que acontece com a planta. Você pega uma muda de uma planta, você espeta no solo, se a vida der certo, aquela planta se torna uma grande árvore. Ela atinge o máximo de si mesma. Assim, cada um de nós também deve buscar a excelência, porque a excelência é condição da felicidade. A felicidade que os gregos denominavam eu da imonia. A felicidade que é o que você sente quando você devolve para o mundo aquele investimento que o mundo te deu em talentos e habilidades, você devolve em forma de expertise, em forma de competência, em forma de performance brilhante. E aí você é feliz, porque você vai o mais longe possível naquilo que poderia ir. Pode dar errado, não é? Pode dar errado porque você pode passar a vida inteira sem saber qual é a tua praia. Pode dar errado porque é muito difícil descobrir talento para a música num lugar que não tem instrumentos musicais. É muito difícil descobrir talento para o desenho num lugar que não tem lápis e papel. Você pode passar a vida inteira sem saber exatamente o que a natureza esperava de você. E aí, é claro, você vai viver de qualquer jeito. Sem saber exatamente qual é a tua praia, quais são as tuas forças e os teus recursos, você acaba vivendo aonde tem lugar. Você acaba se encostando aonde deixam. E aí a vida tenderá a ser medíocre, menos perfeita, menos excelente, menos espetacular. E aí ela é sem graça. Assim foi a minha até os 13 anos. Completamente sem graça. Eu ia para a escola, a aula acabava meio dia, quis meio dia e eu já estava com a mochila pronta. Doido para cair fora. Cada segundo eu estava doido para cair fora. Quem sabe muitos aqui não estão nessa mesma situação. Último dia de congresso. Sábado depois do almoço. As malas na porta. Voo iminente. E esse cara falando de Ulisses e Calipso. Realmente, viu? Olha onde eu fui parar. Depois da aula, meu pai me obrigava a nadar. Eu detestava nadar. Eu fazia revezamento com um cara que esse sim era nadador, por natureza, chamado Ricardo Prado. Esse era bom de bola. Eu fazia revezamento com ele, ele caía, nadava primeiro, ele abria uma diferença enorme do segundo colocado, aí caía eu e os adversários se aproximavam perigosamente. Apesar de mim, a gente ganhava. Eu fazia de tudo pela derrota. Eu detestava nadar. No domingo, meu pai me levava no Morumbi para ver jogo. 90 minutos esperando terminar. Enquanto ele torcia, eu descascava amendoim. Ele tinha que me avisar. Foi gol. Aí eu fingia vibrar, para ele não ficar chateado. E ele dizia, foi gol dos caras, caralho. Cala a boca que nós vamos apanhar. Meu pai também me levava em escola de arte. É tão legal arte, não é? Para artistas. Tinha aula de argila. É insuportável a aula de argila. Você sabe disso. Eu sempre fazia um cinzeiro. Eu tinha que dizer que era um cinzeiro, sempre. Pior do que argila, só origami. Origami. Coisa do demônio em japonês. Uma folha de papel, 360 dobras na ordem certa, para você chegar num fascinante passarinho. Que você chucha no rabo, ele abana as asas. Errou uma dobra, fudeu o passarinho. Nunca o meu passarinho abanaria as asas quando chuchado no rabo. Com uma semana, a mulher já chamou o meu pai e disse, com seu filho aqui, temos três tipos de aluno. Primeiro tipo, super talentoso, serão grandes artistas. O segundo tipo, não tem tanto talento, mas estão aí se divertindo. E o terceiro tipo, é o seu filho. Ele não é daqui, ele é Ulisses na ilha de Calipso. Ele está fora de lugar. Mas aí, aos treze anos, a vida mudou. O professor de geografia entrou no primeiro dia de aula. Imagine isso em 1978, nos jesuítas de São Paulo, Colégio São Luís, na Avenida Paulista. O professor de geografia entra e diz, eu não vou dar aula. O curso será todo de seminários dados pelos alunos. Teve um sorteio de temas, para mim caiu o petróleo. Assunto sem graça, mas eu já estava acostumado, a vida era sempre assim, sem graça. Fui para casa estudar, na época me chamavam de CDF, hoje me chamariam de nerd. Eu tirava dez em tudo, mas não vibrava com nada. No meio do semestre, chegou a minha vez. Subi num palquinho da classe, olhei para a classe, e estava apinhado de gente. Imagina um lugar apinhado de gente. Colegas de outras classes vieram assistir. Os professores deixaram que viessem e vieram junto. Eu tinha fama de doido, isso ajudava a atrair as pessoas. Eu era muito esquisito quando eu era criança. Eu sei o que você pensou. Mas eu era muito mais esquisito quando eu era criança. Eu sei que pela primeira vez, quando eu olhei todo mundo ali, eu me senti bem. Foi legal estar onde eu estava. Pela primeira vez eu me senti Ulisses em Ítaca. Pela primeira vez eu estava no lugar certo. Aristóteles do lado comemorava. Pela primeira vez aquele lugar era adequado para mim, como a várzea é adequada para o arroz e o deserto, ao cactos. Pela primeira vez daquele lugar eu não queria ter saído nunca. Para ter certeza que ia demorar o máximo de tempo possível, eu não começava. E olhava para todos em silêncio, os colegas se cutucavam. Esse cara é mais doido do que eu imaginava. O professor me ameaçou. Comece, eu vou lhe dar zero. Eu tive que começar. Cheio de entusiasmo, falei tudo o que eu sabia sobre o petróleo. Mas eu falei rápido demais. Quando eu acabei, faltavam 50 minutos saindo. Um colega disse, professor, deixa ele continuar falando. É tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse, ele que fale, a aula é dele. Nossa, que dilema. Que dilema. Eu não queria sair dali, mas não sabia mais porra nenhuma para falar. Então eu decidi inventar. Sobre o petróleo. Quando eu decidi inventar, eu lembrei do meu pai. O meu pai sempre foi a pessoa mais importante da minha vida. Foi o meu pai que me criou. E o meu pai, ele nunca estudou. Mas ele dizia coisas que depois eu encontrei na filosofia mais sofisticada. Você certamente já ouviu falar de um pensador do século XIX chamado Nietzsche. Que escreveu uma obra complicadíssima intitulada assim falava Zaratustra. Assim falava Zaratustra. Pois muito bem, nessa obra tem uma fala que meu pai dizia praticamente com as mesmas palavras. Olha só a comparação. O filósofo dizia, demore o tempo que for para perceber o que você quer da vida. E o meu pai dizia, não tenha pressa na hora de viver. Aí o filósofo dizia, percebendo o que quer da vida, não recue ante nenhum pretexto. E o meu pai dizia, para trás nem para pegar impulso. O filósofo dizia, não recue porque não falta no mundo quem queira te dissuadir. E o meu pai dizia, não recua, porque o mundo está cheio de gente querendo te fuder. E o meu pai ainda sempre acrescentava com carinho para mim, seu bosta. Eu lembrei do meu pai. Eu me impertiguei, ali não tinha mais como recuar. E eu disse, bem, o que eu falei até aqui está no livro de vocês. É só ler. Está fácil. A partir de agora eu peço que anotem. Porque o que eu disser não está escrito em lugar nenhum. Olhei para trás e vi que o professor arriou os óculos intrigadíssimo. Eu tive medo, mas eu lembrei do meu pai. Seu bosta. Ali não tinha mais volta. E eu comecei, não adianta nada ter petróleo no seu território se o petróleo não presta. Tem petróleo bom, mas tem petróleo ruim. Tem petróleo que não energiza nada. O petróleo não tem a mesma qualidade pelo mundo afora. Da onde eu tirei isso? Não me pergunte. Mas dando palestra na Petrobras, eles me garantiram, a intuição é perfeita. Tinha petróleo que não presta mesmo. Tem petróleo que não energiza nada. Eu já sabia aos 13 anos. Então eu me levantei mais e disse, todo mundo sabe que o melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Eu achei fascinante que anotassem. Então eu expliquei, do norte da Romênia, claro. Região da Sildávia. A Sildávia não existe. Eu tirei das aventuras de Tintin. Eu olhei para trás e vi que o professor balançava incrédulo. Ele não devia entender nada daquilo. Eu não sei nem onde fica a Sildávia. Esse cara não pode estar zoando com a minha cara. Eu vi que era hora de quebrar ele no meio, aproveitar a fragilidade dele. Perguntei, o senhor sabia disso? Ele olhou apavorado e disse, não, não sabia. Eu falei, então anota para aprender alguma coisa. Estava difícil de você aplaudir, hein? Eu sei que... Vamos fazer desse evento um evento inesquecível. Eu vou fazer o melhor que eu puder aqui. Pode vir comigo. Eu sei que... Eu continuei falando o que me vinha na cabeça. Porque eu não precisava lembrar de mais nada. Falei de petróleo na ilha do Bananal, em Fernando de Noronha, em Madagascar. Um colega disse, dá para repetir? Eu falei, eu mandei você anotar, cara. Não lembrava de mais porra nenhuma que eu tinha dito. Terminou o seminário, vieram os aplausos frenéticos. E um outro colega falou, professor, deixa ele dar todos os seminários. O professor falou, mas ele só estudou sobre o petróleo. Eu falei, quem falou? Saí dali, eufórico. Fui encontrar o fusca branco do meu pai. E o meu pai nunca tinha me visto correr. Nem andar, eu me arrastava, na verdade. Ele achou até que fosse assalto. Eu entrei no carro. Comecei a contar o que tinha acontecido. E o meu pai, que nunca estudou nada, tinha entendido tudo. Aristóteles no banco de trás do fusca, comemorando. Eu tinha encontrado Ítaca. Ali eu tinha achado o meu lugar. Ítaca, para mim, é a sala de aula. É ali onde a vida é feliz, é possível. É ali onde a excelência eu venho buscando nos últimos 30 anos. É ali onde a felicidade atravessou a minha vida. Dali nunca mais saí. Os gregos comemoram mais uma vida bem-sucedida. Aquela pequena goiabeira que virou uma grande goiabeira. Aquela pequena planta que não encruou, mas vingou. Essa é a reflexão primeira da história do pensamento. A reflexão de que tem um lugar para você, porque você tem uma natureza que é só sua. Que você descobrindo qual é a tua praia, a busca da excelência é a própria felicidade. A felicidade é ir o mais longe possível, ser o mais perfeito possível. E devolver para o mundo, em forma de performance, aquilo que o mundo te deu, em forma de potencialidade, em forma de talento, em forma de recurso natural. Essa foi a primeira resposta do nosso encontro.